Tem um mistério que envolve o abandono de um carro em São Paulo. A gente tem muitos casos aqui, muitas denúncias de carros abandonados. Nesse caso aqui, os moradores estão reclamando que o veículo foi largado na rua, teve um acidente, o acidente foi fatal. E aí o dono do carro não apareceu, nunca mais veio. E aí um problemão ficou lá, porque ele está parado na porta de uma casa. O carro acabou virando também atrativo para os ladrões, que vão até o local para furtar as peças. Eles depenam o carro. Cada dia uma peça vai embora, o porta-malas, a porta. O carro também é pichado, não tem mais roda. Acompanhe só a reportagem. O carro virou entulho largado na rua. Está cada dia acumulando mais lixo por dentro e em volta. Por fora, já foi todo pichado. É o retrato do abandono. No vidro da frente, há até uma notificação da CET que diz que o veículo será multado sob pena de ser apreendido e removido para o pátio, caso não seja recolhido. Mas o prazo para penalização não ficou esclarecido no aviso. E o dono do veículo nitidamente não está preocupado com a situação. Nem parece que há dois meses o carro estava assim, em perfeito estado de conservação. Estas fotos foram tiradas logo depois do veículo ter sido largado na rua. O carro simplesmente apareceu bem em frente à garagem do seu Lázaro. Ele conta que não entendeu nada. Resolveu então chamar a polícia. E que o máximo que aconteceu foi que empurraram o veículo para frente para desobstruir a entrada da casa. Chamamos o CET, o CET também esteve aqui, dei uma olhadinha e foi embora. Dizem que não tinha nada para tirar. A causa do abandono é um mistério entre os moradores do Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo. O carro barroou uma pessoa na duta, matou um motoqueiro e fugiu. Eles seguiram ele. Depois de um tempo, ele se escondeu aqui e os motoqueiros perderam ele. Mas depois acharam o carro aqui. Mas o carro já tinha fugido a pé. Ninguém sabe se essa história é verdadeira. Mas o fato, segundo a população, é que o carro está atrapalhando. Se tornou ponto de encontro de usuários de drogas que trazem entulho e levam peças. Eles vêm com um carrinho de supermercado e eles vão retirando tudo com chave de fenda, com tudo, e vão retirando tudo do carro. E levaram tudo. Quem tirou algumas das peças do carro sabia o que estava fazendo, porque o serviço foi feito sem danificar outras partes do veículo. As portas, por exemplo, foram desparafusadas inteiras, assim como o capô. Olha só. Os furtadores também mexeram aqui na parte do motor, mas algumas peças de valor ainda ficaram, como o volante que está ali bem inteiro e também os discos das rodas, que precisam de uma chave especial para serem levados e que talvez por isso permaneceram aqui. Agora a população se pergunta, será que eles vão voltar para terminar o serviço? Pela lei, qualquer veículo que permaneça no mesmo local por cinco dias seguidos pode ser considerado como abandono. A regra vale até para os carros que ficam sendo deslocados de um ponto a outro na mesma proximidade de tempos em tempos. Segundo este advogado, passado o prazo de 30 dias, a apreensão deveria ser feita, mas nem sempre acontece. Os atrasos acontecem e isso diretamente acaba prejudicando quem necessita desse serviço. É eficiente, mas é lento. A multa por abandono de veículo em via pública pode chegar a 25 mil reais. Mas mesmo assim, o volume de carros descartados nas ruas é grande. Entre 2017 e 2021, a Prefeitura de São Paulo removeu mais de 6.500 veículos abandonados. Essas apreensões geralmente vão para leilão e se convertem em arrecadação para a cidade. A questão é que muitos veículos só são recolhidos depois que foram vandalizados. Com o tempo ele foi sendo deteriorado. Ele não chegou no local do jeito que está. Então, assim, para você ver a dilação de prazo que existe aí. Se isso tivesse acontecido com mais velocidade, eu acredito que o carro não estaria na situação que está. Os moradores estão incomodados e indignados. Gostariam que o carro fosse levado o mais rápido possível. Todo mundo fica preocupado. Toda a comunidade fica preocupada. Se nós colocássemos o nosso carro num lugar assim, a gente seria multado. E por que esse carro não foi resolvido? A nossa questão foi essa. O que vale para um deve valer para todos. Então, deveria também ser multado a pessoa que deixou o carro lá. E não pode deixar, né? Não pode deixar. Até a próxima.